Gente, pra quem não sabe, eu acabei esse ano de organizar um grande congresso em São Paulo, que foi o Congresso Brasileiro de Rejuvenescimento Íntimo, no qual eu dou muita aula, coordeno uma pós-graduação. Então, muitas pacientes costumam me perguntar bastante sobre o rejuvenescimento íntimo. Muitas mulheres entram na menopausa e começam a se queixar disso e pedem a minha ajuda. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês como a gente pode ajudar vocês aqui na clima. A primeira coisa é através dos lasers. Os lasers pra menopausa são essenciais. A mulher começa a entrar, é de lubrificação e aí o laser ajuda a melhorar isso. Segunda coisa é através da radiofrequência íntima, o exílis. O exílis, além de melhorar também a lubrificação, ele melhora a parte externa, a sensibilidade melhora muito em continência urinária. E o terceiro são as cadeiras de campo eletromagnético, que servem pra fortalecer a musculatura e melhorar também a incontinência urinária e fazer um efeito de pomparismo. Se esse é o seu caso, clica aqui que a gente tá te esperando.